Olá, seja bem-vindo ao nosso último Encontro do Semanal de 2022. Nesta edição, você acompanha uma entrevista especial sobre a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, com Diácono Amarildo Martins, e também assiste a mensagem do Santo Padre para o Natal. Você vai entender o que são as solenidades móveis. No primeiro dia do Ano Novo, celebramos a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, e também o Dia Mundial da Paz. Vamos entender mais sobre essa solenidade, acompanhando a entrevista com o Diácono Amarildo Martins. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, nos dá essa explicação, que Maria é Mãe de Deus pela ação do próprio Deus, que é Espírito Santo. O anjo diz a Maria exatamente isso, o Espírito repousará sobre ti e nascerá de você um menino que se chamará Deus conosco. Então, a própria Palavra de Deus nos dá essa resposta. Nós consideramos Maria como Mãe dos Cristãos e Mãe da Igreja, porque, primeiro, Maria entrega a sua vida à ação do Espírito Santo, que é o próprio Deus, como Mãe de Jesus. E Jesus é Deus, que nós o sabemos. Sendo assim, Maria é também nossa Mãe, porque, muitas vezes, a gente considera Jesus como irmão, não é isso? Somos irmãos. Então, nós precisamos pegar a palavra, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, Maria entrega a sua vida, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E aí, a gente vai para o Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25, seguintes, vai dizer o que para nós? Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse, mãe, disse a mãe, mulher, eis o teu filho. Então, neste momento, Jesus está entregando toda a humanidade ao colo de Maria como mãe. Isso é uma graça para nós, não é? Ela passa a ser, além de mãe, uma grande intercessora junto a Jesus, das nossas necessidades, dos nossos lamentos e pedidos. E, muitas vezes, também, do nosso gratidão, da nossa entrega, não é? E também diz, depois diz ao discípulo, eis aí a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Mãe da igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja, não o templo de pedra, mas nós somos a igreja. O templo sozinho não é nada, né? É a casa onde está, é a morada onde está o nosso Deus, mas Deus quis depender de nós. E, para essa dependência acontecer, Ele nos deu uma mãe, e a mãe é Maria. E não tem como a gente contestar sobre isso. A relação Maria e Eva, ou Eva e Maria, nós temos que voltar também para a palavra, né? Gênesis capítulo 3, versículo 12, né? O homem respondeu a Deus, a mulher que puseste ao meu lado, ela deu o fruto da árvore e eu comi. Então, o Senhor, Deus perguntou à mulher, por que fizeste isto? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor, então, Deus disse à serpente, por que fizeste isto? Maldita serás tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí a gente vai lá para o Evangelho de São Lucas, né? Capítulo 1, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 18. Maria, então, responde a Deus quando o anjo anuncia que ela será a mãe do Salvador. Maria, então, disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O que é que acontece? Eva fecha a porta do paraíso e abre as portas para o pecado. Maria abre a porta do paraíso e traz de volta a nós a graça que é o próprio Deus. Eu acredito que não existe ninguém tão livre quanto Maria. Por quê? Porque Deus a escolheu antes do seu nascimento. Maria já nasceu para acolher o Salvador, que é o próprio Deus. A gente, eu sou apaixonado nessa parte do Evangelho de São Lucas justamente por isso. Quando o anjo se aproxima, Maria se assusta e tudo. Mas a primeira coisa que ele diz para ela é Maria, alegra-te cheia de graça. Então, Maria já era cheia de graça. Ela já estava escolhida pelo Senhor. E ele continuou, o Senhor está contigo. Maria era uma mulher, uma menina, né? Que tinha a sua vida de oração, o seu momento de entrega a Deus. Então, ela já estava sendo preparada mesmo antes de ser concebida, né? Aí Maria se perturba com a saudação do anjo, mas logo em seguida, né? Ela pergunta para ele, como se dará isso? Se eu não conheço homem algum. E o anjo responde então, que nós dissemos lá na primeira pergunta, né? E ele diz assim, Maria, encontrastes graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome e será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o nome de seu pai Davi. Então, a graça do próprio Espírito Santo e Maria é livre. E ela dá a resposta no final. Faça-se em mim, segundo a tua vontade, a tua palavra. De coração aberto. Um coração disposto a acolher a nossa mãe e disposto a acolher a graça que Maria traz a cada um de nós. Porque quando nós nos entregamos ao colo de Maria, a primeira graça que nós recebemos é a graça de receber o próprio Jesus que vem com Maria. Onde está Jesus, está Maria. E aí onde está Maria, está Jesus. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 3 de janeiro, comemoramos o aniversário de nascimento do padre Elismar Alves dos Santos. E no dia 5 de janeiro, é aniversário natalício do diácono Sebastião dos Reis Ferreira. Parabéns para todos os aniversariantes desta semana. E para você também aí de casa, que comemora mais um ano de vida. Desejamos a todos vocês felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco, você vai entender o que são as solenidades móveis com o padre Valdeir Gomes. E o padre Rodrigo nos fala sobre a solenidade da epifania do Senhor. Estamos de volta. Vamos entender agora o que são as solenidades móveis com o padre Valdeir Gomes e conhecer mais sobre a epifania do Senhor com o padre Rodrigo de Castro. Olá, minha gente do Encontro Semanal. Todo ano, celebrando a epifania do Senhor, nós escutamos o anúncio das solenidades móveis. Solenidades móveis estão sempre em referência ao que é a referência de todo o ano litúrgico, que é o mistério da nossa redenção, que tem como centro e fundamento o mistério pascal do Senhor, a festa da Páscoa, que é calculada de acordo com o calendário lunar. Ela sempre coincide, ela sempre é celebrada no domingo posterior à primeira lua cheia da primavera. E por isso mesmo, a data da Páscoa, o domingo de Páscoa varia. Todas as demais solenidades se orientam e são calculadas em referência à data da Páscoa. Esse ano nós celebraremos a Páscoa do Senhor no domingo 9 de abril. E por isso mesmo, a data de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, está em relação a esse dia 9 de abril, como todas as demais solenidades que dizem respeito à vida do Senhor e o mistério da nossa redenção, tendo sempre como referência a Páscoa do Senhor, calculada de acordo com o calendário lunar, em que é celebrada a Páscoa do Senhor no domingo imediatamente após a primeira lua cheia da primavera. Uma curiosidade para nós. Por que a data do Natal é fixa e a data da Páscoa é móvel? A data do Natal é fixa porque ela é conforme o calendário solar, que permite datas fixas, que ocorrem sempre na mesma data do ano. A data da Páscoa é, em relação, calculada, tendo como referência o calendário lunar e a Páscoa dos judeus. Só que tem um algo mais, o sentido. A data do Natal é fixa porque ela celebra a entrada, a vinda do Senhor na história, no tempo e na história, para a nossa redenção e para a nossa salvação. Mas o mistério do Senhor que se dá ao longo da sua vida, o mistério pascal de Cristo que se dá ao longo da sua vida, e nessa história, nos leva para o mistério pascal que nos lança para além da realidade temporal. Ou seja, a data do Natal celebra a entrada do Senhor aqui, no tempo e na história, conforme nós vivemos. Mas ela se orienta para o ponto alto da Páscoa do Senhor, que traz para nós o Kairós, um tempo novo da graça. Essa é uma das razões bonitas que nós temos de celebrar a Páscoa do Senhor em datas móveis. Porque a vinda do Senhor transforma a nossa realidade e nos coloca para além desse tempo cronológico, para a ordem da graça, que não está presa a nenhum calendário fixo. É da ordem do tempo celeste. Celebrarmos a epifania do Senhor. É celebrarmos essa manifestação que nós podemos enxergar em Gaspar, Belchior e Baltazar. Outrora, os reis levaram ao menino Jesus os seus presentes, o ouro, incenso e a mirra, nos ajudando a compreender a realeza de Deus, a divindade de Deus e a humanidade de Deus. Que nós também possamos, nesse dia de hoje, oferecer os nossos presentes a Deus. E quais são os nossos presentes, Padre Rodrigo, que nós podemos oferecer ao nosso bom Deus? A nossa luta diária, meus irmãos e minhas irmãs, para sermos a semelhança do nosso Deus, a sua imagem. Buscarmos uma vida apautada nas grandes virtudes necessárias que nos fazem filhos e filhas de Deus. Lembremos que no mistério do Natal o nosso Deus se humaniza para que nós possamos nos divinizar. Ou seja, os reis, guiados pela estrela do Oriente, levaram os presentes a Jesus. Presentes esses que fizeram de Jesus essa grande alegria de ser o centro da nossa vida. Os reis souberam professar a fé. Que nós também possamos, nos tempos de hoje, darmos esse lindo testemunho da nossa fé, Quando os reis nos levam, guiados pela estrela, a Belém. 2022 está acabando, mas 2023 está às portas. Acompanhe a mensagem de Ano Novo do nosso Arcebispo, Dom João Justino. Juntos queremos estar a te anunciar Presados irmãos, presadas irmãs. Com minhas saudações, começo esta mensagem com um trecho tomado da primeira carta de São João. Diz o autor sagrado Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas e a voz anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Estas palavras de São João indicam como a alegria do encontro com Jesus Cristo e seu Evangelho transforma a nossa vida e o nosso entorno. A chegada do novo ano é uma oportunidade especial para desejar a você, meu irmão, minha irmã, a sua família e comunidade, um tempo para renovar o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe que a palavra e a vida de Jesus Cristo iluminem suas esperanças e guiem suas decisões nos dias de 2023. Abra espaço em sua agenda para tempos regulares de oração e de escuta da palavra de Deus. Fortaleça os vínculos com sua comunidade eclesial para ali, com ela, celebrar os mistérios da fé. Deixe-se interpelar pela presença do Senhor nos pobres e necessitados e desate suas mãos para ser uma pessoa ainda mais solidária. Testemunhe a alegria de sua fé. Acolha com serenidade eventuais dificuldades, lembrando-se das palavras do Senhor que nos prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus, junto de Maria, nossa mãe auxiliadora, e de José, nosso protetor, peço a bênção de Deus para você, sua família e sua comunidade. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado ano de 2023. Juntos queremos estar a te anunciar Como igreja somos um Pelos pobres somos um Juntos queremos estar a te anunciar No dia 25 de dezembro, o Santo Padre, o Papa Francisco, fez a sua tradicional mensagem de Natal na Praça de São Pedro. Milhares de pessoas acompanharam este momento e receberam também a bênção Urbe et Orbe, que significa a cidade e ao mundo. Essa bênção é dada em três momentos No dia do Natal, no dia da Páscoa e também no dia da eleição do novo Papa, logo após o resultado do conclave. Acompanhe uma parte da mensagem do Santo Padre. Que o Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, traga a todos vós o amor de Deus, fonte de confiança e esperança, juntamente com o dom da paz, que os anjos anunciaram aos pastores de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Neste dia de festa, voltemos a olhar para Belém. O Senhor vem ao mundo numa gruta e é recostado numa manjedoura para os animais, porque os seus pais não conseguiram encontrar hospedagem, apesar de estar quase na hora de Maria dar à luz. Vem entre nós no silêncio e escuridão da noite, porque o Verbo de Deus não precisa de holofotes nem do clamor das vozes humanas. Ele mesmo é a palavra que dá sentido à existência, à luz que ilumina o caminho. O Verbo era a luz verdadeira que, ao vir ao mundo, diz o Evangelho, a todo o homem ilumina. Jesus nasce no meio de nós. É Deus conosco. Vem para acompanhar a nossa vida cotidiana, partilhar tudo conosco, alegrias e amarguras, esperanças e inquietações. Vem como um menino indefeso. Nasce ao frio, pobre entre os pobres, carecido de tudo, bate à porta do nosso coração para encontrar calor e abrigo. Como os pastores de Belém, deixemos-nos envolver pela luz e saiamos para ver o sinal que Deus nos deu. Vençamos o torpor do sono espiritual e as falsas imagens da festa que fazem esquecer quem é o festejado. Saímos do tumulto que anestesia o coração, induzindo-nos mais a preparar ornamentações e prendas do que a contemplar o evento, o Filho de Deus nascido para nós. Irmãos e irmãs, voltemos-nos para Belém, onde ressoa o primeiro choro do Príncipe da Paz. Sim, porque Ele mesmo, Jesus, é a nossa paz. Aquela paz que é o mundo não se pode dar a si mesmo e Deus Pai concedeu-a à humanidade enviando o Seu Filho ao mundo. São Leão Magno tem uma frase que, na sua concisão latina, bem resume a mensagem deste dia. O Natal do Senhor é o Natal da Paz. Jesus Cristo é também o caminho da paz. Com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, abriu a passagem de um mundo fechado, oprimido pelas trevas da inimizade e da guerra, para um mundo aberto, livre para viver na fraternidade e na paz. O nosso encontro semanal vai ficando por aqui, mas continue conectado conosco pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. Em nossas redes sociais e também pelo nosso site, você acompanha a vida pastoral do nosso arcebispo e fica sabendo dos eventos. Fiquem todos com Deus. Um excelente 2023 para todos, que este ano que está chegando, seja repleto de paz e de saúde para todos nós. Fiquem agora com a oração e a benção final com o Padre Antônio Donizete do Nascimento, Parco da Paróquia São José em Goiânia e Vigário Episcopal para a Solidariedade da Arquidiocese de Goiânia. Então, amigas e amigos do Encontro Semanal, aqui estamos para encerrar o ano de 2022 e iniciar o ano novo, 2023. Que, na benção que Deus nos oferece, tudo o que não foi bem vivido neste ano que termina, vá para o chão, encerre, cesse. tudo o que não foi bem conforme o que Deus quer. Todo acerto, toda coisa boa vivida, se torna agora uma benção, um dom oferecido a Deus em gratidão por ter vivido isso que você conquistou. Mas coloquemos mais ainda a nossa vida nas mãos de Deus para viver o ano de 2023. com as palavras da benção que Deus institui mandando Moisés e Arão abençoar os filhos de Israel, dizendo assim, com essas palavras da primeira leitura da Missa Solene de Ano Novo, eu também suplico a benção de Deus sobre vocês. Que o Senhor sustente vocês como leitoras, leitores assíduos, envolvidos na causa da evangelização, querendo mesmo ficar por dentro do que acontece na vida da igreja, mas mais do que isso, querendo se envolver e participar da vida da igreja como sal, fermento e luz, porque é para isso que nós viemos neste mundo. Que você receba aquilo que o Senhor disse a Moisés e Moisés e Arão disseram, eu também digo sobre você, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um ano com o rosto voltado para Deus que voltou o seu rosto para você. Feliz Ano Novo. Amém. 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 Amém.